O C6 Bank está lançando aí 4 versões de cartões, né? Então nós temos hoje o C6 Bank Black com pontos, que pontua 2 pontos a cada dólar gasto, o Black que pontua 2.5, o Black que pontua 3.5 e o Grafene que está sendo lançado aí, que vai pontuar 4 pontos. Então nós temos aí, dentro do mundo dos cartões Black do C6 Bank, nós temos as versões agora, recém-lançada hoje, o novo cartão Black do C6, que vai atender um público menos exigente, podemos dizer assim. O novo cartão Black do C6 vai pontuar 2 pontos a cada dólar gasto, e ele será mais flexível para a contratação, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha na matéria que nós recebemos do C6. O Black do C6 Bank, esse novo modelo, o Black que pontua 2 pontos por dólar gasto, esse Black vai ter apenas uma única cor, a cor Black. Ou seja, quem pegar esse cartão mais fácil do C6 Bank, vai ter esse cartão, esse cartão Black, na cor preta. E não terá a opção de cores para esse novo Black, tá certo? Então é um cartão mais enxuto, podemos dizer assim, tá? Então o Black que pontua 2.0 a cada dólar gasto, junto ao programa Atomos, ele será apenas na versão Black. A versão preta do cartão Black, tá certo? Então vamos lá. O cartão C6 Bank é a bandeira Mastercard, e oferece um limite inicial de 8 mil reais. Ou seja, esse novo cartão do C6, quem investir no segmento, ou quem tiver o cartão com o limite pré-aprovado, o limite inicial dele vai ser de 8 mil reais. Então se o C6 Bank te der um cartão de crédito com 8 mil ou mais, o limite mínimo nele inicial será a partir de 8 mil. Então ele tem uma pré-determinação de limites partindo de 8 mil para mais, tá certo? Então esse é o conceito do novo Black do C6 Bank. A próxima situação é o seguinte, a anuidade desse cartão Black do C6 é uma das menores anuidades de um cartão Black. Ele vai pontuar 2 pontos a cada dólar gasto, e o C6 Bank Black novo, ele vai ter uma anuidade de 50 reais mensais. 12 parcelas de 50 reais, ou seja, o cliente C6 terá um cartão Black com uma anuidade de 50 reais, 12 parcelas, 600 reais no total. Tá certo? Show! Bem, Leandro, esse cartão com 600 reais de anuidade, é um bom cartão? Então, bem, existem cartões Blacks que não tem anuidade, e existem cartões Blacks com essa anuidade e que tem alguma ou não benefício, tá? Deixa eu terminar de concluir o raciocínio, e aí no final a gente vê se vale a pena ou não esse cartão, tá? Bem, vamos lá. A isenção de anuidade desse cartão do C6 Bank com gastos inteligente. Ou seja, se o cliente tiver um gasto de 5 mil por fatura, ele tem a isenção total desta anuidade. Tá certo? Então, o cliente que tiver 5 mil de gastos mensais, isenta a anuidade do novo Black do C6. Como eu falei pra vocês, seguindo a regra aqui, a pontuação é 2 pontos por dólar gasto, a tag sem taxas, o cliente vai poder ter a tag do C6 Bank sem mensalidade. O cartão adicional, pra quem deseja compartilhar os benefícios deste cartão com familiares ou amigos, a emissão dos cartões adicionais tem um custo de R$25,00 por adicional, com uma anuidade de R$300,00 por cartão adicional. Ou seja, a anuidade anual será R$300,00 por ano no adicional. E a emissão do cartão será R$25,00. Então, você tem aí um cartão Black, a adicional será cobrada a emissão R$25,00, e a anuidade do adicional será R$300,00. Aqui que tá o problema. Aqui é um grande problema. Porque esse cartão novo, esse novo cartão Black, ele não te dá nenhum acesso ao Lounge Key. Então, esse cliente do C6 Bank, esse novo conceito do cartão Black, ele não terá acessos ao Lounge Key, e só terá acesso à sala da Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2. Então, o conceito do cliente do C6 Bank, o novo modelo, ele não terá acesso ao Lounge Key. Terá apenas acesso ao Mastercard Black 1 e 2. Internacional, pra voos internacionais. Nós teremos, então, o cartão do C6 Bank, o novo conceito, que é o cartão, esse novo modelo, que é o Black, que tem 2 pontos por dólar gasto. Nós temos o Black, o Partners Carbon, que pontua 2.5 por dólar gasto, que esse você pode ser contratado também, ser contratado de forma normal pelo C6 Bank. Se você investir R$50.000, você isenta anuidade. Se você colocar R$1.000.000, você passa pro novo cartão do C6, que pontua 3.5 pontos. Então, nós temos, neste momento, com o C6 Bank, três variantes de Black. O Black, que pontua 2.0 a cada dólar gasto. O Black, que pontua 2.5 a cada dólar gasto. E o Black, que pontua 3.5 a cada dólar gasto. Este não precisa investimento, não precisa de nada. Tem R$8.000, tal, pega esse cartão com 2.0 de dólar. Dois pontos a cada dólar gasto. O outro, 2.5 a cada dólar gasto, a partir de R$10.000 de limite. Se você pegar esse cartão, a anuidade é R$12.98, e você isenta a anuidade desse outro cartão, que pontua 2.5, a partir de R$8.000 mensais. Ou, investindo R$50.000 no C6 Bank, isenta a anuidade desse cartão também. E o terceiro cartão Black é aquele que pontua 3.5 a cada dólar gasto. A partir de R$1.000.000, não tem anuidade no cartão. Tanto o titular quanto os adicionais. Os acessos são ilimitados ao Lounge Key. Titular, adicionais ilimitados. Já o cartão que pontua 2.5, quatro acessos compartilhados com seis adicionais gratuitos. Então, vamos comparar agora os três cartões. O Grafene é um cartão que vai ser lançado e que a pontuação será maior. Então, nesse momento, só para que você entenda. O C6 Bank tem o cartão Standard, o cartão Platinum, que é o intermediário. Então, o Standard é o pior cartão, o Platinum vem logo em seguida, esse Black vem em terceiro, o Black com pontos 2.5 vem em quarto, e o melhor cartão é o Black, que pontua 3.5. Então, desses cinco cartões que o banco tem, o pior é o Standard. Depois o Platinum, esse Black comum, o Black com 2.5, o Black que pontua 3.5. Desses três cartões Black atuais, o Black comum, 2 pontos, 2.5 e 3.5, Qual é a diferença? A diferença é, a primeira coisa é a pontuação. 2.2,5 e 3.5. Esse cartão não dá nenhum acesso ao longo de aqui, esse dá quatro acessos, esse dá ilimitado. O Spread de todos eles são iguais. A conversão do dólar são todas iguais. Benefícios do Black, praticamente iguais. Anuidade R$ 600,00 para o titular R$ 300,00 para os adicionais. Anuidade R$ 12,98,00, adicionais gratuito. Anuidade, zero anuidade. 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 Anuidade, zero anuidade.